É um governo que prioriza a privatização da Sabesp, que nós nos opusemos e vamos continuar nos opondo. É um governo que, veja você, um deputado do PL aprovou a redução da tributação sobre heranças. Incrível, Zoratini. Já era baixinha, 4%. O mundo inteiro está aumentando a tributação sobre a riqueza. Por quê? Porque quando você tributa as mercadorias, quando você tributa os serviços, você está aumentando o custo de vida e quem está pagando é o pobre, é a classe média. Então, todo mundo, o mundo inteiro, está aumentando a tributação sobre riqueza, sobre patrimônio, sobre herança, sobre renda e diminuindo a tributação sobre os produtos de consumo. e daqui vem um maluco aí e fala, não, vamos diminuir a tributação sobre herança. É uma coisa vergonhosa.